Por que que dizem que o Lula deu o maior golpe da história da humanidade? Por causa disso aqui, títulos da dívida pública. Na época que ele era presidente, ele emitiu 700 bilhões de títulos da dívida pública. O que que é títulos da dívida pública? De uma maneira bem simples, explicar de uma maneira bem simples, seria como se o gerente do teu banco fizesse um empréstimo em teu nome, pegasse esse dinheiro para distribuir entre os companheiros dele e deixasse as prestações para você pagar. O governo faz um empréstimo e deixa o povo pagar no futuro. Para que ele conseguisse, ele precisava da autorização do Congresso. O presidente sozinho não pode fazer isso, ele precisa da autorização do Congresso. Então, por isso ele criou o Meisalão, para garantir, para pagar o deputado que não estivesse de acordo com ele, que autorizasse esse empréstimo. E ele usou esse empréstimo via BNDES para financiar as campeãs nacionais, OLX, JBS, Oi e por aí vai. Ainda usou o BNDES Participação e obrigou o BNDES Participação a comprar títulos dessas empresas, elevando a dívida para 1,2 trilhões de reais. Para que ninguém desconfiasse, o governo só está financiando grandes empresas? Ah, ele criou o programa Minha Casa Minha Vida, o Tratorzinho do Mais Alimentos e por aí vai. Então, todo esse pessoal, todas as pessoas mais simples também tiveram acesso ao financiamento com juros subsidiados. Então, todo mundo ficou quietinho. Agora, você que tem o financiamento do Minha Casa Minha Vida, você está pagando suas prestações. Você que tem o Tratorzinho do Mais Alimentos, está pagando suas prestações. Pergunta se esse pessoal aqui pagou. Quase ninguém. Por isso que a dívida pública saltou de 2008 de 1,4 trilhões, 56% do PIB, em 2018 para 5,13 trilhões, que significa 90% do PIB brasileiro. Para que esse golpe todo não fosse descoberto, era fundamental que ele fizesse a sucessora. Por isso que ele insistiu tanto e gastou tanto dinheiro para colocar a Dilma como presidente. Para que isso aqui não fosse descoberto. Esse dinheiro aqui que os empresários receberam, eles deveriam ter aplicado, e deveriam ter aplicado para desenvolver as empresas.